Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês um vídeo de uma marca, uma make. Esse vídeo faz parte da collab de domingo, então as minhas amigas também vão pegar aí uma marca só e fazer uma maquiagem completa e eu vou usar Huda Beauty. Como eu recebi algumas novidades, resolvi utilizar aqui com vocês e também falar com vocês sobre os produtos que eu acho que valem a pena, que não valem da Huda, que eu sei que é uma marca cara, que não é nada acessível, mas é importante se vocês têm dúvidas aí e se compram ou não, eu espero muito que vocês gostem, deixa ela aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Olha que chique, eu tenho agora um espelhinho! Eu já mostrei pra vocês os recebidos gringos, mostrei na terça-feira, então assistam aí no canal, tem todos os meus recebidos mais recentes aí da gringa e aí separei aqui tudo pra gente usar hoje, tá? Eu vou começar com esse produto aqui que não é da marca Huda Beauty, mas é da Huda Pessoa, só que a marca se chama Wishful, que é a marca dela também, só que de skincare, tá? Então esse produto aqui, ele é um hidratante, ele é aqueles hidratantes bem concentrados, sabe? Um creminho, é um creminho, eu gosto muito dessa marca. Se eu fosse te indicar um produto só da Wishful, eu indicaria o esfoliante deles, gente. É maravilhoso, maravilhoso! Esse hidratante é muito bom também, mas aqui no Brasil a gente encontra hidratantes assim de potinho que também são bons, então como é um produto mais complicado de achar e tudo mais, se você tem dinheiro sobrando, compra, entendeu? Mas eu vou comentar nesse vídeo aí coisas que a gente tem no Brasil parecida e coisa que eu falo assim pra você, não, esse realmente é muito bom, vale a pena experimentar, tá? Esse daqui eu acho muito bom, mas aqui no Brasil a gente tem produtos bons também assim de potinho. Mas é um hidratante, olha, ele absorve rápido, mas ele é pesado, assim, ele é bem concentrado. Então pra quem tem a pele seca, como a minha, é maravilhoso. Ele tem mel na composição, é muito maravilhoso, gente. Esse aqui da Wishful. E aí eu já vou esperar que absorveu um pouquinho, já tá quase absorvendo, ele é muito rápido. E eu já vou direto pro primer. Esse primer aqui, gente, é o Water Jelly, ele é um primer hidratante, ó, a embalagem é linda. E ele é um gelzinho hidratante. Então como eu tenho a pele mais ressecada e tudo, eu gosto de utilizar ele. A Huda tem opções de primers, assim, pra quem tem a pele oleosa também. Ela lançou um último primer que eu não curti muito, é um primer blur, mas que na minha pele não fez nada. Então eu não gostei muito. Esse aqui eu acho ele legal, mas é um primer hidratante. Também nada de muito extraordinário, tá, gente? Ele é bom, mas também a gente tem aqui no Brasil primers muito bons também. Então assim, ó, ele deixa a pele super hidratada, como vocês estão vendo. Mas por ele ser, assim, aquoso, também absorve rápido. Então eu vou esperar que ele dá uma absorvida pra gente já passar pra base. Enquanto isso eu vou falando sobre ela. Eu tenho outra base da Huda, que é uma base muito pesada, gente. Daquela embalagem normal da Huda e tal. E isso que ela é semi-mate, se não me engano. Ela tem a versão mate e tem essa semi-mate. E aí eles lançaram essa outra linha que é Glowish. Essa linha é uma linha mais natural, mais suave, mais tranquila. E essa base aqui, gente, na verdade ela é uma skin tint, né? É aquele produto que é como se fosse um hidratante com cor, vamos dizer assim. Não tem muita cobertura. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto muito de... Ó, o meu tá quase assim, ó, gente. Eu uso muito esse produto. Eu uso muito no verão. Eu acho que deixa a pele muito bonita. Não tem uma boa resistência. Mas é o que eu falei. Tipo, é pra deixar bem levinha a pele. Assim, com aquela cara de... Sem muito reboco, sabe? Totalmente diferente da proposta das outras bases dela. Então eu aplico ela e acaba que na cobertura eu vou mais no corretivo, sabe? Esse daqui é mais pra igualar o tom. E ela é muito, muito luminosa. Muito! Então se você tem a pele muito oleosa, não sei se você vai curtir o acabamento, tá? Vem nessa embalagem de bisnaga. Tem um coisinha aqui. Um pump. Já vou utilizar também a esponja que vem nessa embalagem. Eu acabei de molhar ela. A esponja também, gente, não acho das melhores. Se você tá afim de comprar uma esponja importada, eu indico ou a Real Techniques ou a Beauty Blender mesmo. Essa da Ruda, ela é meio dura, tá? Estou aqui pra falar a verdade. Então ela tem essa cara de base, mas ela é bem leve, tá? Só que eu acho ela bonita. Na minha pele, apesar de eu ter bastante mancha, eu acho que esse glow que ela deixa, ó, fica muito bonito. E eu falei que ela é bem levinha, mas até que ela tá cobrindo bem, ó. É tipo uma leve pra média, tá? Como fica luminoso. Sabe o que parece? Que você misturou o seu iluminador líquido com uma base, sabe assim? É nesse nível de radiança. Mas, como eu falei, no verão eu gosto de usar ela, acho que ela fica bonita. Não resiste muito ao suor. Então tem que usar, tipo, à noite, assim, sabe? Mas quando você não tá afim, assim, de uma coisa muito pesada e tal, uma pele mais glow, gente, ela é maravilhosa. Uma coisa também interessante que eu já fiz uma vez, foi aplicar ela por baixo e depois por cima uma outra base. E aí ela age como se fosse um iluminador, gente. Olha como brilha. Se você tem a pele seca como a minha e gosta desse efeito glow, você vai gostar dessa base. Mas olha isso. Você fica, tipo, o Fred Mercury prateado, né? Só que no caso aqui, mais pro dourado, né? A cor que eu estou usando é a cor 02 Fair Light. E fica assim, gente. Fica assim. E aí agora eu venho com o corretivo pra fazer as correções, tá? Esse daqui é o corretivo que eu vou usar, o corretivo novo, né? Da Ruda. Ele é a cor 2.7N. Gosto muito desse aplicador dele. E agora sim eu venho corrigindo, tipo, parte da olheira e desço um pouquinho nos pontos que eu quero mais cobertura. Como ele é bem líquido, dá pra fazer isso, ó. Eu gosto de aplicar aqui assim, um pouquinho no nariz também, que eu tenho mais manchas. E aí vamos lá. Vamos espalhar esse aqui. Eu já aproveito e espalho em cima da minha pálpebra. Fazendo a construção da maquiagem, você pensa que vai dar tudo errado, né? Mas no final dá tudo certo. Porque logo a gente já vai selar essa pele também, pra ela não ficar com esse aspecto muito melequento, ó. Porque ela não fica sequinha, tá, gente? Essa base, ela fica assim, como se fosse um hidratante com cor e muito brilho. Então não esperem que ela vai ficar mate no rosto. Não, ela fica desse jeito. Por isso que eu gosto de dar uma boa selada, pra ela não ficar assim também, toda melequenta, tá? Mas é isso aí, a cobertura. Eu já vou aproveitar que eu tô com a pele molhadinha, gente. Vou aplicar o blush. Esse blush aqui em bastão, da Huda. Essa cor é lindíssima, Brown Pink. Por quê? Tem muito brilho, gente. Olha aí, se não basta a pele já toda brilhosa, eu vou lá e vou tacar um brilhão. Eu vou espalhar um pouquinho assim mesmo no dorso da minha mão. E aí com um pincel, eu vou vir com um pincelzinho, pra não ficar muito marcado, tá? Gente, é muito lindo esse blush. Sério. Um dos blushes cremosos que eu tenho mais bonitos, assim. É difícil o blush cremoso ter um glow, né? Normalmente ele é só um tom opaco. Esse aqui tem brilho, ó. Tem brilho, parece aquele brilho do orgasmo, né? Aquele brilho dourado, assim, muito chique. Então pronto. Já tô toda marcada aqui, meu Deus do céu. Eu nunca usei esse pó aqui, que é o Easy Bake Sugar Cookie, nesse tom. Eu já usei o pó da Huda, mas sempre com uma tonalidade. Esse daqui, ele é branco. Eu não sei se eu vou curtir, gente. Acho que eu tô com medo de passar esse daqui. Eu prefiro sempre com uma corzinha. Eu vou pegar o outro aqui, que tem cor. Que é esse aqui, ó. E ele é muito legal, porque ele é da linha Cherry Blossom Cake. E ele é rosa. Então, pelo menos na área dos olhos, eu vou passar esse rosinha. E no restante, eu passo o outro. Ah, outra novidade é esse aqui, gente. Que a Huda lançou, que é as esponjinhas. Assim, ó. Olha o tamanhinho da esponjinha, gente. Que coisa fofa. Pra você, justamente, selar aí a área dos olhos. Então, vamos lá. Vou utilizar ela. Ah, é muito fofinha. Vou selar aqui a área dos olhos. Espero que não escureça. Não veio muito produto. Me dá um nervoso. Passar bastante. Vou selar aqui também. Esse vinco que eu tenho aqui. Um pouquinho aqui em volta do nariz. A esponjinha é muito legal, gente. Esse pó, ele é realmente pra você fazer o baking, né? Pra você aplicar dessa forma que eu tô aplicando. E depois tirar o excesso. Você depositar, assim, na sua pele. E deixar ele um pouco agindo. Depois você vem tirando o excesso. Só que eu não tô conseguindo tirar muito bem ele daqui dentro da embalagem. A embalagem dele não é muito boa, gente. Com essa redinha que tem aqui, ó. Complica a vida da pessoa. Mas, enfim. Eu gostaria de passar mais produto. Não tô conseguindo pegar. Agora eu vou pegar o outro branco mesmo. Ah, esse branco tá cheio aqui o pote. E aí eu vou passar ele com um pincel maior. Mas, assim, ó. Vou dar uma selada por cima. Sem apertar muito, não. Um batidinho assim. Pra não tirar muito o efeito do blush. Aquele lado eu marquei, mas eu vou marcar aqui também, ó. E uma pincelada aqui na testa. Ele é um pó, apesar de branco, ele é bem tranquilo de usar. Não é muito... Não fica muito brancão, sabe? Ele some bem aqui na pele. Era isso que eu tava com medo. E aí, com o próprio pincel, vou dar, assim, uma pincelada. De bronzer, gente, eu vou usar o Glowish. Também da linha Glowish. Olha, adora esse bronzer. Tem um igual, assim... Igualzinho, não digo. Mas muito parecido da Ruby Rose. Que é um bronzer, assim, mosaico. Tinha bem parecido a Ruby Rose. Sempre copia as coisas da Ruda, né, gente? Vocês vão ver a paleta de iluminador. Também tem um dupe. Então, esse daqui, ele é um bronzer. Pra você dar essa escurecidinha, assim, na sua pele. Bronzear. Mas sempre... Essa linha é sempre muito natural, assim, sabe? Uma coisa que eu esqueci de pegar, que é um dos meus produtos favoritos. Vou pegar aqui. É esse pó. Que até vou dar uma pincelada dele aqui no rosto. O meu tá até fazendo buraco já. Porque ele é um pó que dá Glow. Então, sabe aquele efeito da base e tudo mais? Que o pó meio que tirou? Esse aqui devolve, entendeu? Deu aquele efeito bem brilhoso. Ele é o Luminous Pressed Powder. Na cor 03. Então, quando você tá com a pele muito mate, você pode vir com ele, sabe? Além de selar, ele ainda dá glow na sua pele. É muito legal. Então, passei aqui o bronzer. Vou só dar um reforço com esse blush aqui, ó. Também da linha Glowish. Esse aqui é o 02. Vou usar o mesmo pincel. Só um reforçadinho aqui no blush. E agora dá pra ver como essa base é leve, gente. Porque dá pra ver muito as minhas manchas aqui. Mas ela fica bonita na pele depois de selada. Pelo menos eu acho, sabe? Você continua vendo bastante glow, mas agora ela já tá confortávelzinha. Tem que, obviamente, usar um produto translúcido, né? Pra selar a pele toda e não tirar aquele efeito. Mas fica bem legal, assim. Tirou aquela cara de Freddie Mercury prateado, né? Ela é muito linda essa base, gente. É, eu vou fazer a sobrancelha. De produto de sobrancelha, gente, eu não tenho mais nenhum... Ah, tenho. Esse aqui, ó. Eu não tenho mais nenhum lápis, uma lapiseira. Eu tinha várias lapiseiras. Eu fui gastando todas. E a Ruda tem uma lapiseira pra sobrancelha. E ela tem também esse daqui, que é um gelzinho pra você pentear e preencher, né? Ao mesmo tempo. Ele tem esse aplicador, é bem fininho. Eu vou ver se eu consigo aplicar aqui. Depois nem que eu dei uma ajeitadinha com o pincel. Mas ele é bem preciso, ó. Pra quem gosta de fazer aquele efeito dos pelinhos. Eu acho que até dá, mas assim, é perigoso porque ele tem cor, né? Então não dá pra puxar muito pra cima, porque pode manchar. Eu já tava quase manchando, ó. Manchei tudo embaixo. Ah, isso que é ruim. Mas eu vou ajeitar aqui com um pincelzinho. Essa cor que eu estou usando, não tem cor, não. Eita, não tem cor. Se chama Bomb Browns. Full Fluffy. Full Fluffy. Ai, gente. Manchei tudo. Manchei tudo. Que beleza. Eu vou dar uma consertadinha aqui com o pincel mesmo. E vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Gente, eu vou usar essa bruma aqui da Huda. Que é a bruma Glow Coco. Uma bruma hidratante. Tem cheirinho de coco. O jato dela é muito gostoso. É um jatinho bem suave, assim. É uma bruma muito boa, gente. Muito boa. Eu gosto bastante dela. É... E aí, de iluminador, eu vou usar, olha, essa paletinha. Essa aqui que eu falei pra vocês que a Ruby Rose tem uma igual. Até já fiz vídeo lá pro meu Instagram. Se quiser, eu deixo pra vocês. Se quiser, não. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o vídeo que eu fiz comparando essa com a da Ruby Rose. E eu considero um dupe, sim, tá? Então, eu vou utilizar ela. Cadê meu pincel? Eu vou usar esse tom aqui de baixo. Essa daqui é a versão 01, tá, gente? É Light Glow. Porque ela tem, eu tenho, acho que, duas ou três versões mais escuras. Então, eu vou aplicar aqui. E a Huda gosta de um brilho, né, gente? Huda não é discreta. Só a linha Glowish, que é um pouquinho mais discreto, assim, sabe? Mais suave. Agora, os produtos com essa embalagem, assim, da Huda mesmo. Tipo, esse aqui escrito Huda Beauty em vez de Glowish. É potente o negócio. É mais bobadeiro, assim, sabe? Eu já tava toda iluminada da base. Agora, assim, eu fiquei iluminada. A paleta que a gente vai usar, essa daqui, ó. Com o mate da linha Obsession da Huda. Ela é uma paleta toda mate. Olha que linda. Essa aqui é uma novidade que eu recebi. Olha que coisa linda. Eu perguntei lá no Instagram qual, é, que vocês queriam que eu usasse. Essa daqui foi a mais votada. E depois eu vou usar com vocês em uma outra oportunidade a Warm. Que é essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês que ela é toda quente. Ah, vocês sabem que o meu subtom de pele é quente, tá? Mas, essa daqui, ela ganhou meu coração. Ganhou meu coração e das pessoas também que responderam. Então, vamos lá. Eu tenho até alguns pincéis da Huda, gente, olha. Mas, assim, mesma coisa. Nós temos aí Macrylan, várias marcas Friend, várias marcas legais no Brasil que fazem praticamente a mesma coisa. Eu uso porque eu ganhei, né? Sou boba, não. Mas, né? Eu acho que até Macrylan é melhor que isso aqui. É, então vamos lá. Vamos usar essa daqui. Eu vou começar fazendo o meu côncavo com esse tom de rosê, assim. Vou tirar aqui o excesso de corretivo. E eu vou... Ela é toda mate, né? Eu falei, são nove cores. Eu vou aplicar aqui pra marcar o meu côncavo. É super pigmentada. Até ela ficou mais escura na minha pálpebra do que na paleta. Eu achei que ela ia ficar mais clarinha esse tom aqui. Eu até salvei uma referência aqui no meu celular. Olha que bonita, gente. Bem... Um esfumado bem alongado. Então, eu já vou pegar aqui um pouquinho dessa sombra e dar uma puxadinha aqui pra lateral. Não sei se eu vou fazer igual. Eu acho que não. Eu vou adaptar pro meu formato de olho. Mas eu vou dar essa puxadinha aqui pra lateral, pra ficar tipo um esfumado alongado. Vou continuar marcando aqui a parte do côncavo, onde afunda o pincel. E quando chega aqui, eu puxo... Acho que eu vou pegar o mesmo pincel. Eu vou usar esse tom aqui, que é o mais escuro. Gente! Ficou muito escuro! Aí esfarelou bastante. Ainda bem que eu tinha selado. Eu acho que eu vou usar esse aqui menor. E vou dar aquela puxadinha, como se fosse um delineado com essa sombra. Trazendo esse puxado pra dentro, assim, ó. Fazer tipo um delineado bem grosso. Vou voltar com o primeiro pincel. Pra tirar o excesso. Tá cheio de sombra. Vou dar essa esfumadinha. Acho que eu vou pegar um pincel limpo de esfumar. Pra esfumar isso aqui. Sempre trazendo, olha, pra lateral. Na parte aqui, que entra pra dentro da pálpebra móvel. Já vou trazer um pouquinho dela aqui também pro meu côncavo. Pra marcar aqui o côncavo. Porque como eu tenho essa parte bem caidinha, olha. Se eu não marcar aqui, eu fico com essa pálpebra caída em cima desse efeito de delineado que eu fiz. Então eu preciso dar uma marcação aqui também, ó. Bem nessa partezinha gordinha aqui dos meus olhos. Vou voltar com a primeira cor. Sempre, ó, com o pincel bem levinho. E vou dar esse acabamento aqui entre uma cor e outra. Se você manchar essa parte aqui, depois no final você pode passar um corretivinho. Ou um pozinho pra arrumar. O importante é fazer bem a parte da pálpebra. Vou aplicar mais sombra escura. E voltar com outro pincel pra esfumar. Vou pegar o corretivo e dar uma limpadinha dentro da minha pálpebra móvel. Pra deixar mais clarinho aqui essa região. Então eu aplico bem aqui, gente, a raiz do cílio. Olho lá em cima. E onde marca, eu venho limpando, olha. Tô usando o próprio corretivo que eu usei na pele mesmo, tá? Vou dar umas batidinhas aqui. Eu quero limpar só esse início. Não vou me importar muito com o final não, porque o final vai ficar esfumado. É mais esse início aqui que eu quero ficar bem marcadinho. E aí eu vou usar esse tom aqui de beige. Tipo, na verdade é um rosa bem clarinho. E aí eu vou vincelando toda essa parte que eu apliquei o corretivo, olha. Ai, que cor linda. E aí na junção das duas cores, eu vou utilizar esse daqui, ó. Ah, esse daqui é cremoso, gente. Tem uma das cores duas que são cremosas, olha. Nem tinha percebido. É assim como a última paleta dela era assim também. Dá até pra ter utilizado como base de sombra, ou como delineado. Mas infelizmente eu não percebi. Aqui nessa junção eu vou utilizar esse aqui, ó. É o marrom. Só aqui no meinho dessas duas cores. Sempre dá uma arrastadinha assim, que é pra unir o beige com essa cor mais escura. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar esse tom aqui que é cremoso, mais escuro. E vou utilizar aqui abaixo dos olhos. Ah, fica bem legal. Ele esfuma fácil. Apesar de ser cremoso, ele esfuma fácil. Então você pode criar tipo uma base de sombra. Utilizar do jeito que eu tô fazendo. Agora eu vou pegar o tom mais escuro. E vou esfumar só rentezinha aqui a raiz dos cílios. Ainda não curti a parte de cima. Deixa eu pegar mais do beige. Vou dar uma batidinha aqui. Achei que ficou manchado. Ah, eu peguei um pouquinho desse rosinha aqui do meio, gente. Coloquei aqui uma pinceladinha. Aí eu achei que já ficou mais assim, sabe? Eu vou usar, gente, o delineador da Huda. Que, assim, na minha opinião, eu acho que é um dos melhores que eu já usei na vida. Então é um produto que eu recomendo demais. E esse daqui é marrom, tá? Ele deixa um efeito lindo. Um delineador em caneta. Gente, é muito bom. Uma pena que não tem aqui no Brasil, né? Todo mundo que testa ama ele. E ele tem a ponta... Acho que é a ponta mais fina que eu tenho, gente. De delineado, assim. De delineador. É muito fina. Então só assim, um puxadinho. E vou aproveitar e utilizar uma novidade também da Huda. Que é... Olha, ela lançou em duas versões. A marrom e a preta. Creamy Kohl. É um... Tipo um lápis. Uma lapiseira cajal, assim, sabe? Lapiseira pros olhos. Eu vou usar a marrom também. Ó, ela é retrátil. Vou aplicar aqui. A Huda tinha. Não sei se tem ainda. Mas era muito ruim, gente. Um delineador do, né? Um lado era assim. Essa ponta aqui de lápis, que era boa. E do outro era um delineador. Mas o delineador era muito ruim. Aí eu não sei se tiraram de linha e lançaram agora, tipo, separado. Delineador em canetinha. Bom, maravilhoso. O cajal, assim, separado, né? Porque, nossa, aquele lá era muito ruim, gente. Muito ruim. E pra ser da Huda, negócio caro, né? Com certeza o povo reclamou. Vou aplicar a máscara. No começo eu não era muito fã dessa máscara, gente. Ela também tem dois lados. Mas agora eu gosto muito dela. É uma máscara incrível. Eu gosto de tirar bem o excesso. Ela tem dois lados, né? Como eu falei. Um lado que dá volume, que é esse aqui, ó. E o lado que dá curvatura e alongamento, né? Eu gosto, obviamente, do lado que dá curvatura e alongamento. Mas misturando os dois lados também fica excelente. É que, tipo, misturando os dois lados. É quando você não tá afim de usar cílios postiços. Se você quer aquela mega intensidade, assim, sabe? Aí você vem aplicando os dois lados. Tipo, caprichando bastante na aplicação. E fica um cilhão gigante. Quando eu vou por cílios postiços, que é agora que é o caso. Eu só quero levantar os cílios. Então eu só venho assim com um pouquinho. Mas que ela já levanta. Fica babado. Eu só venho assim com esse lado de alongamento mesmo. E o cílio que eu vou usar, gente, também é da Ruda. Eu vou dar um trato nele depois, porque ele tá sujinho. Tá todo estranho. Mas é o que tinha aqui. Esse é Olivia 18. É esses cílios aqui. Então eu vou dar uma limpadinha nele aqui antes de colocar. E eu vou colocar com a cola da Ruda também. É uma cola boa, gente. Mas assim... Ó, a cola que eu uso também é da Ruda. É o que eu falo pra vocês, gente. É boa? É boa. Mas a gente tem essa aqui da Kiss muito mais barata, sabe? Que faz a mesma coisa. Então eu uso o que eu tenho aqui e tudo mais. Mas eu tenho que falar a realidade pra vocês, tá? Voltei, gente. Apliquei aqui, olha. O batom. Esse batom, gente. Deixa eu falar o nome pra vocês. É o Jet Setter. É esse batom líquido. Super bonito. Prendi aqui o cabelo. Pra ficar uma coisa mais chique, mais ruda. E pra finalizar tudo, eu vou aplicar esse spray aqui preto da Ruda. Ele é um spray fixador. E ele deixa a maquiagem super resistente, gente. Lógico que a resistência da maquiagem é uma construção. A base tem que ser legal. Aí você constrói toda a maquiagem, né? Faz o seu skincare direitinho. Usa todos os passo a passo. Daquele jeito que eu sempre falo pra vocês. Mas o spray ajuda a fixar mais ainda. Então eu vou espirrar aqui. E ele é de líquido, tá? Ele não é aquele spray fixador que é um vapor, assim, na sua cara, sabe? Ele é um líquido mesmo. Então ele quando tá secando, você sente grudentinho, assim, sabe? É justamente pra fixar tudo no lugar. E agora até pra eu tirar essa maquiagem que vai ser difícil. Mas ó, gente. Assim que ficou a make, então. Utilizando a nova paleta. Paleta com mate. Da linha Obsession. Linda, né, gente? Eu amei essa maquiagem. Achei chique. E esse formato, assim, mais alongado. Deixa a gente também mais alongada. E se você prender o cabelo, então. Fica até mais puxadinho, assim, o rosto, sabe? Então fica a dica aí pra vocês que querem levantar o olhar. E uma coisa que eu fiz, eu fiz desse lado aqui, eu acho que eu não fiz desse. Eu peguei a própria esponjinha, essas assim, ó. E fiz assim, ó. De pó. E só fiz assim, ó. Uma limpadinha, sabe? Com o restinho de pó que ficou aqui. Mas só assim pra dar uma limpadinha no que pode ter passado de sombra e tal. Aí fica esse efeito, assim, bem esticadinho, tá? Se você passou demais, você pode vir com corretivo, dando umas batidinhas e puxando sempre pra cima, ó. Pra levantar tudo. E assim que ficou o efeito dessa maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Passo lá no canal das meninas. Tô muito curiosa pra ver as marcas, né? Que elas escolheram e como que vai ficar as maquiagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece meu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!